Ai, que merda. O Cable tá bem na minha frente. Ok. Novo plano. Usa todos os seus poderes imaginários pra impedir o Cable de matar o moleque. Onde é que ele tá? Eu não tô vendo. Tá em cima de você. Tá entrando por trás. Ai, caralho, entrou. Tá ouvindo o que você tá falando, né? Não por sentido não proposital. Também sem brincar disso. Entrei, eu me treinou. Eu ia perguntar seu nome, mas você vai morrer mesmo. Meu nome é Dominoor, e eu não vou, não! Ah! Eu ia me treinou. Ah! 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 Ah!